A Prefeitura fará, entre os dias 5 e 7 de março, ou seja, a partir de amanhã, a entrega de aproximadamente 3 mil cestas básicas com itens não perecíveis, frutas e legumes a famílias de estudantes da rede municipal inscritas no Cadastro Único e também a núcleos em situação de vulnerabilidade avaliados pelo Serviço de Assistência Social. Esse assunto foi postado ontem à noite nas páginas oficiais da Prefeitura e também no perfil e na página do prefeito Rodrigo Falsetti. A boa notícia, com certeza, 3 mil cestas básicas. Mas naquele momento muitas pessoas questionaram, ué, se essas cestas de repente vêm com verba da merenda escolar, do Fundo Nacional de Alimentação Escolar, porque não é distribuído para todos os alunos da rede municipal e somente para quem está inscrito no Bolsa Família e também para núcleos, como diz a nota aqui, em situação de vulnerabilidade avaliados pelo Serviço Social. Quem também questionou isso é o Lucas de Souza Barbosa. Ele é técnico em meio ambiente e membro do Conselho de Alimentação Escolar. Lucas, quais as questões que podem ser apontadas nessa boa ação, nessa ação fantástica da Prefeitura de entregar 3 mil, pouco mais de 3 mil cestas básicas, mas esses recursos, eles são da merenda escolar? Eles deveriam ser destinados a todos os alunos? Boa noite, muito obrigado por falar com a gente aqui na Mogi Play. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os ouvintes da Mogi Play. Os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar vêm através de recursos financeiros para a Secretaria de Educação comprar os gêneros alimentícios. Entende-se, segundo o que saiu em 2020, a resolução de 06 de 2020, do dia 8 de maio, entende-se por alimentação escolar todo o alimento oferecido no ambiente escolar, independente de sua origem durante o período letivo. E aí saiu o artigo 21A, que fala que é para entregar os kits a todos os alunos inscritos na rede pública, assim como faz a Prefeitura de Estiva Gerbi. Estiva Gerbi está entregando para todo mundo. Sim. Todos os alunos. E não importa quantos alunos tem na família, cada aluno recebe seu kit. A Lei nº 3.987, de 2027, de 2009, autoriza, no artigo 21A, em caráter decepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão à situação de emergência ou calamidade pública de distribuição de gêneros alimentícios, adquiridos ou a serem adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, que não direciona ao Gil a lei, apesar dela dar a brecha, que você pode escolher com recursos próprios, não com recursos federais. Além do recurso do PNAE, a Prefeitura tem que arcar também, mesmo em tempos normais, digamos assim. Esses kits que estão sendo distribuídos a partir de amanhã, são kits da merenda escolar? São kits da merenda escolar. E aqueles pais que questionaram... Foi estudar em união até com a secretária. E aqueles pais que questionaram lá, bom, se é da merenda escolar, a merenda escolar é para todos, não é? Sim, merenda escolar é para todos. Pois, como em épocas normais, todos recebem. Em épocas agora de crise, da pandemia, só em situações de vulnerabilidade. Mas como eu vou definir essa situação de vulnerabilidade, sendo que muitas famílias que não recebem o kit, o Gil, teve redução salarial ou perdeu o emprego e não conseguiu dar entrada ainda no Bolsa Família, é complicado. A secretária nos ouviu, tem a mesma visão que a nossa, que tem que atender a todos, agradecer a ela por nos ouvir. Deixa eu só colocar uma coisa, você conseguiu já levar esse seu questionamento, então, para a secretária de educação de Mojiguassu, do porquê esse programa não é estendido a todos. E essa colocação que você faz é muito pertinente. Existem famílias que tinham uma situação um pouco mais tranquila, não faziam parte de nenhum programa social do Bolsa Família, não eram inscritas no Cade Único, e agora, de repente, estão numa situação complicada e elas não vão ser beneficiadas com uma merenda que, segundo o que você apontou aí para a lei, pela lei é universal, não é, Lucas? A lei é universal, ela diz que é para todos os alunos, né? Essa distribuição de kits, ela conta com a participação de vocês do Conselho de Alimentação Escolar Municipal? Desde o início dessa entrega de kits, o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, ele foi deixado de lado. E o CAI, ele é um órgão fiscalizador de voluntários, pessoas voluntárias, entre pais, professores e indicações do Executivo Municipal. O CAI nunca foi chamado para acompanhar nem do início das compras, da montagem e da entrega dos kits. Até esse presente momento, que vai ser entregue a esses novos kits... Começa amanhã, né? Até parabenizar... Isso, começa amanhã, parabenizar a administração municipal também, que o ano passado era 1.256 kits, e agora vai ser 3.200. Mais que dobrou o número de pessoas que vai ser atendidas, de alunos, né? Porque eu quero frisar aqui, ô Gil, que o kit de alimentação, ele é do aluno. Você como membro do CAI, o que vocês pretendem fazer? O que pode acontecer com a administração se continuar excluindo o Conselho Municipal de Alimentação Escolar desse processo de distribuição e montagem dos kits? Após a conversa com a secretária Ana Flávia, ela falou que a partir de agora tudo que for decidido terá o acompanhamento do CAI, né? Mas, e se não tiver, não tem punição. Mas, como podemos dizer, é uma coisa irregular, porque o FNDE, o que designa, o CAI, que pede pro CAI fiscalizar, e pode dar problema pro próprio CAI, não fiscalizando os recursos do PNAE, né? Pai de aluno, ou alunos que não vão receber o kit nesse momento, eles podem procurar quem pra reclamar? O CAI, ou tentar a promoção social, falar, olha, nós estamos precisando, nós não estamos no Cade Único, nós não temos Bolsa Família, mas devido à pandemia, não está tendo serviço, não estamos podendo trabalhar. Que tipo de orientação você traria pra esse pai, pra essa mãe de aluno, responsável por aluno? Foi estabilizado, né, Gil, pra Secretaria de Educação, um canal via WhatsApp entre pais e professores, e até mesmo alguns diretores participam desse canal via WhatsApp de grupo. Segunda-feira, mandaram um documento que tinha que preencher, pra estar mandando pra Secretaria de Educação, até porque o recurso vem pra Secretaria de Educação, não promoção social, que não tem nada mais recursos do PNAE, né? Então eu gostaria de orientar os pais, que procurem, via WhatsApp o seu diretor ou o seu professor, e relate, relate a necessidade da sua família, do seu filho, não da família. Se a família estiver passando necessidade, procurar promoção social, que é ela que tem que agir. Agora, se o filho está passando necessidade, não está se alimentando direito, e está inscrito na rede pública de ensino, é a Secretaria de Educação. Legenda Adriana Zanotto